Agora pode ir embora, a gente vai ficar Vai lá Tiagão, você consegue Daqui a pouco o mar vai vir e vai destruir tudo Mas você continua cavando Ah, é claro Vamos colocar a academia aqui Vamos lá, gente, cavando um lugar Jurema Jurema Olha lá o mar, mais uma vez Aê, vamos lá galera O importante é criar musculhinho Vai mais forte É, agora que tá legal Renan Roman, não desiste Renan desistiu da partida E o Tiago agora acaba com o pé E o Michael também, como se pode? É senhor Dizem, olha que ele tava malhando o bíceps Agora ele tá malhando os glúteos Agora o pincelato E os glúteos? O glúteo? Tá ligando a amizade mais forte Amizade mais forte Legal, legal Agora o... Tiago, eu quero ver esse buraco Energia nos braços Cuidado quando ninguém vai falar Os músicos vão mostrar a língua Calma Calma com a língua Ele não desiste, galera Ele é selvagem O Renan Que é a foto do nosso desistente E a foto dos espectadores Que estão na torcida Vai, 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 vai Já ganhou Já ganhou Já ganhou Acabando E eu quero dizer nada Ele achou um fóssil, pessoal Vamos parar essa descoberta Um fóssil É um louco barato É um fóssil Ele achou um fóssil, galera Inacreditável Aqui, ó Tira a água, gente É É um fóssil É um fóssil É um fóssil Aqui, ó Olha, isso aqui eu vou explicar Esse é o chip de um leopardo mineiro Leopardo mineiro Se vocês prestarem bem a atenção Aqui você consegue perceber Que tem bastante água É Você consegue perceber Que tem bastante água O leopardo mineiro É um fóssil De leopardo O desistente O desistente Teve um estímulo Olha, gente Dá pra ver se é o artigo Não passa a mão muito forte Ele só não passa a fim A lá Acorda, leopardo E a galera vibra A torcida Vai, brisão Ela é muito engraçada Ficamos com as últimas imagens Do nosso leopardo Da China Mineiro Leopardo mineiro Até logo, pessoal